E se conformar e se proteger de um amor mais E se arrepender e se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais E se conformar e se proteger de um amor mais Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Aqui no peito do desafinado, no fundo do coração Aqui no peito do desafinado, no fundo do coração Fotografei você na minha rolê de relax Eu vou ser a sua música Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Aqui no peito do desafinado, no fundo do fundo do coração Eu vou ser a sua música Amém. 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 Amém.